Aqui é o Paulo, seu bonita! Aqui é o Paulo, seu bonita! Ó, gente, aqui? Nem se eu quisesse, eu teria montado esse kit aqui agora. Bonito aí, ó. Vocês desafiaram eu fazer roupa bonita? Pra que que desafia, cara? Sabe que eu cumpro? Sabe que eu cumpro desafia. Aí depois fica de boba aí no chat da minha live. Fala, ó, o Paulinho é todo esperto. Ele consegue fazer as roupas bem bonita. Esse aqui ficou muito bom, ó. Coraçãozinho. Oxi! Tô escutando não, mano. Tá com problema na gar... Bota a mão pra cima, mãe. Parou, parou! Parou, parou! Desculpa, desculpa. Parou! Já chegou a polícia, já vai me prender ali, ó. Já vai me prender ali, ó. Seu vagabundo! Pode prender, não! Pode prender, não! Roubando aqui, ó! Roubando aqui, não! Safado! 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 Seu ladrão! Seu ladrão! Eu devolvo o dinheiro! Eu devolvo o dinheiro! Eu devolvo o dinheiro! Aí, ó! Eu devolvo o dinheiro! Aí, ó! Eu devolvo o dinheiro! Vagabundo! Seu ladrão! E aí, seu polícia, como é que vai ser aí a questão da remuneração aí? Ah, tem que dar uma fuga limpa, né, não? Tem que dar uma fuga limpa, né, não? Tem que dar uma fuga limpa, né, não? Remuneração? É, pra eu ter apreendido um cidadão aí... Eu pago pra te ajudar a me soltar, pô! Não, conforme é a lei, conforme é a lei, se uma pessoa, ela tem direito... Eles não vão te pagar, eles não vão te pagar, eu te pago! Ela tem direito a dar voz de precisão... Fica quieto aí, eu capar, seu bandido! Não, não, não! Ela tem que capar, ela tem... Se eu fez certo aí, a polícia agradece... Olha, então, entra aí, entra aí! Essa parte de remuneração aí é só... Ah, é? Ajudei o cara à toa? Não, entra aí, cara! Não, 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 é... Não, 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 é... Não, tem que dar uma fuga, meu carro tá aí, ó! Vão roubar meu carro, policial! Ah, deixa eu guardar meu carro aí! Entra aí no carro, a gente vai conseguir o seu benefício aí! Entra no carro, cara! Ô, mentira, tira a gema aqui! Olha isso, polícia! Não, pera aí, que eu te quero ir! Você quer ir! Valeu, olha, valeu! Obrigado, mano! Ô, Paulo! Dá fuga, maluco! Vai, maluco! Dá fuga, maluco! A polícia não quer remunerar, rapaz! A polícia não quer remunerar, rapaz! Não, eu te pago, mano! Não, ele tá me segurando, mas ele só tá aqui, ó! Que eu te pago, eu te pago! Tchau, tchau que eu vou ser preso aqui! Ô, seu polícia! O cara tá algemando os outros aí, ó! Boa tarde, doutora! Tudo bem? Essa moto é minha, viu, sua ladra! Ai! Meu Deus! Ai! Tá querendo roubar a morte dos outros aí, ó! Que isso, doutor! Bandida! Olha, seu polícia! A mulher quer roubar a minha moto aí, seu polícia! Olha aí, seu polícia! Seu facapumbo! Olha aí o que a mulher fez, rapaz! Olha aí o que a mulher fez! Isso é culpa tua, viu? Não! Isso é culpa tua, seu bandido! A moto é tua, a moto é tua! A moto é minha! E agora? E agora? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar agora? Olha aí, ó! Eu tentando ajudar! Tá algemon nós aí, pô! Não, mas aí tá algemon... É dele, é dele! Cadê minha moto? Tá falando que é dele! Amanhã roubou minha moto, rapaz! Ai, você tá presto também! Que tô presto? Sai embora! Olha não, olha não! Tô tentando te ajudar, cara! Eu gemei você sem querer, cara! Pera aí, mano! Nós é parecido, não! Nós é amigo aí! De quanto tempo aí a gente se conhece? Eu vou te dar um prêmio! Quer ficar com a Ferrari do cara? Olha só! Pega a Ferrari do cara! Ah, nós dois é parceira aí! Vai prender o teu brother? Eu não vou te prender, é óbvio que não! Mas fica com a Ferrari do cara lá! Tá! Pega a Ferrari do cara! Cadê a Ferrari do cara? Cadê a Ferrari do cara, não? Tá na porta! Tá na porta! Não! Você quer me forjar, seu baixotinho, meia perna? Vai embora pra lá! Não é que não! Tu ajudou! Tu ajudou! Fica com o carro do cara! Fica com o carro do cara! Sei não! Uma hora depois... E o que que você... E o teu, Luquito? Que que é? Cara, o meu... É o seguinte, ô Paulo... Você lembra aquele golpe lá na Jeep, né? Lembra que eu te falei, cara! Se você for, eu faço aí conversa, amor! Eu vou pegar esse taco aqui! Não, não! Você lembra! Mas eu vou dar... Eu vou dar uma não sei, viu? Aqui, ó! Eu sou do ano que morro! Não, não! Eu sou do ano que morro! Eu, pô! Tu... Uma merda, né? Então, então, é... Mas a gente ficou te devendo, né? Ficaram... É mesmo! Vocês nunca me pagaram, cara! É, então... Eu tô aqui pra amassar a dívida, entendeu? Eu não tenho dinheiro! Obrigado por lembrar! Paga meu dinheiro agora, seu vagabundo! Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a mão de obra da porra! Quanto tempo faz isso, cara? Faz 20 dias! Bota a mão pra cima! Calma, calma, calma! Bota a mão pra cima! Agora que eu lembrei! Vocês me lembram! Vocês dois é dois safados, cara! Cadê meu dinheiro, hein? Cadê meu dinheiro daquele dinheiro lá? Eu vou pagar a primeira parcela! A primeira parcela! Você tá com 10 mil reais andando de carro de luxo na cidade? Você era o quê? Tem? Seus dois sem vergonha! Eu não lembrava disso não, cara! Ah, agora! Você me deu um ódio tremendo aqui! Eu tô de boa! Sei lá! Vou roubar a sua bota lá fora! Lá, 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 lá! Eita, porra! Só quero roubar, hein! Ah, quem... Ah, eu sei de novo! Bota a mão pra cima de novo! Ah, não! Porra! Pelo amor de Deus, cara! Você só rouba a coisa, cara! Tu sabia? Deixa eu te falar! Tu sabia que aquele anão... Eu quero matar aquele anão, mano! Eu não tenho arma! Eu quero uma arma aí pra matar aquele anão, filha da puta! Ah, tá achando o quê? Que aqui é loja de arma, é? Não, mas, pô! Me arruma uma arma aí! Quem tem uma arma aí? Você roubar aqui, você vai complicar a gente aqui! Rouba pra lá! Ah, então tá! Rouba pra lá! Você é um safado, né? O seu bandido! Aí, ó! Cadê meu dinheiro agora? Vamos falar! Cadê meu dinheiro aqui, hein? Seu Deus pagamou! Ó! Eu... Eu, 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 eu... Eu sou um homem, pô! Ei, si, 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 si! Ô, vocês tão devendo pro cara aí! Vocês tão devendo pro cara aí! Pô, vai tomar no cu, irmão! Sai da mão pra mim, irmão! Sai da mão pra mim, irmão! Você tá devendo pro cara! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Sai daqui, pô! Sai daqui, pô! Eu sou o nome de mão, eu, pô! Eu sou o nome de mão, eu! Sai daqui, pô! Sai daqui, pô! Bate essa arma também, Luqueta! Pera aí! Esse cara aí, eu já denunciei ele! Se eu ficar aqui agora, ele vai me denunciar! Não, vou não! Não, vou não! Eu não confio em você não! Vem cá, Luqueta e Gabigol! Não, não! Pode confiar! Ah, vou confiar! Eu nem te conheço, rapaz! Esse cara aí é malandro! Me segue aí, Luqueta e Gabigol! Nada! Não, não! Vou, não vou, não vou! Pode ir, pode ficar aí! Eu vou lá pra outro lugar roubar! Sei! 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 Você é safado, rapaz! Tchau, 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 tchau!